está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, dezoito de novembro de dois mil e vinte. E vamos ao destaque do dia. Anvisa atualiza regras para registro de vacina contra o coronavírus. O objetivo é acelerar o processo sem abrir mãos de critérios técnicos para garantir uma imunização segura e eficaz aos brasileiros. Gabriela Noronha. O governo também destina oito milhões e meio de reais para consórcio de países para pesquisas em vacinas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. E você também vai ouvir hoje. Se tornar o dono de sua propriedade. Presidente Jair Bolsonaro entrega títulos de posse para mais de três mil famílias de assentados da reforma agrária. Luana Karen. Só este ano o INCRE emitiu mais de quarenta mil documentos para beneficiários da reforma agrária em todo o país. apoio a artistas durante a pandemia e incentivo à cultura. Vamos falar sobre essas e outras ações em uma entrevista ao vivo com o secretário especial da cultura, Mário Frias. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brum. E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br. Música, dança, carnaval, folclore, literatura, cinema. São inúmeras as manifestações que revelam a diversidade cultural deste país gigantesco que é o Brasil. E promover este setor com ações, programas e políticas é o desafio da Secretaria Especial da Cultura. E para falar sobre os projetos para a área, a gente conversa ao vivo com o secretário especial da cultura, Mário Frias. Boa noite, secretário. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Secretário, uma das ações do governo para o setor cultural agora, durante a pandemia, é a lei Aldir Blanc, que garante um auxílio para os artistas que tiveram os impactos aí em suas atividades. Como é que está o pagamento a esses profissionais? Olha, antes de mais nada, a gente tem que valorizar essa ação, que foi muito importante, principalmente para os artistas que, a meu ver, são talvez o setor mais atingido pela pandemia. Todo o evento, todo o show, teatro, circo, depende da presença do público e essas restrições em relação à Covid prejudicaram demais o setor. Então, acho que a gente tem que parabenizar o presidente Jair Bolsonaro, o Congresso, pela tomada de decisão rápida de criar a lei Aldir Blanc. A gente distribuiu três bilhões de reais, um bilhão e meio prestados, um bilhão e para municípios. Essa parte já foi feita, a gente já concluiu esse repasse, agora fica a cargo dos entes culturais do estado e dos municípios de dar vazão a esse auxílio. Secretário, como o senhor acabou de afirmar e também segundo o próprio Ministério da Economia, as atividades artísticas, criativas e de espetáculos estão em uma lista entre as mais prejudicadas pela pandemia. E outra ação recente da Secretaria foi um apoio para pequenos cinemas. Como é que foi esse apoio? Outra ação muito importante, imediata, acho que o medo da população de aglomeração afasta o público, principalmente do cinema, o que a gente sabe que hoje não é um fator tão relevante, porque o cinema hoje é um lugar seguro, controlado, mas foi num momento muito importante, muito sensível para esses exibidores, ficaram totalmente vazios, praticamente sem público, o que decretaria facilmente a falência de uma série de cinemas. O que é muito ruim, porque muitas vezes um cinema é a única atração turística, cultural e econômica de um pequeno município. Então a gente agiu rápido com parceria com a ANSINE, com o BNDES, com o BRDE, com o Ministério do Turismo, com o ministro Marcelo Alvaro Antônio, que participou ativamente dessas decisões e lançamos essa linha de crédito muito importante para a sobrevivência desse setor. Acho que é importante também a gente frisar aqui que temos que voltar ao cinema com toda a responsabilidade, com todas as normas de segurança cumpridas, mas é importante que a gente volte a frequentar os cinemas, porque é uma cadeia cultural muito importante para o Brasil. A gente não pode esquecer que economicamente o setor da economia criativa gira em torno de 4% do PIB nacional. Às vezes as pessoas falam, ah, não é uma atividade de extrema necessidade, não é para a gente, mas muitas vezes para uma família, para pessoas que vivem disso, é vital sim. A gente movimentou nesse setor mais ou menos, a gente garantiu em torno de 8 mil empregos diretos com essa ação do financiamento para o pequeno, médio e grande exibidor. Então, mais uma vez o governo federal agiu com velocidade para colocar a comida na mesa do povo brasileiro. Certo. Secretário, que outras ações a secretaria tem realizado ou planejado para incentivar esse imenso setor cultural do país? A gente tem diversos planos para o ano que vem, a gente fica aqui torcendo muito para que essa pandemia acabe, ou que pelo menos a gente consiga estabelecer critérios razoáveis nessas restrições, porque é isso, a economia criativa move milhões no Brasil, emprega milhares de pessoas, é um movimento muito forte no brasileiro, o brasileiro é empreendedor por natureza, os eventos são esse argumento que a gente precisa para dar essa volta por cima. Então, hoje a Secretaria de Cultura está muito focada nesse momento em fazer uma boa gestão com respeito ao dinheiro do contribuinte e os planos são muitos, mas a princípio a gente está muito preocupado com essa questão da volta, de como é que vai ser essa retomada da economia criativa, como que a gente vai estabelecer regras para que você possa voltar a ter peças de teatro, para que você possa ter os shows. Como eu falei, muitas vezes, na grande maioria das vezes, esses shows, esses eventos, eles são esperados o ano inteiro, o São João no Nordeste, o Carnaval no Rio de Janeiro, você não está falando exclusivamente de cultura, você está falando de economia, de turismo, e eu acho que o papel da Secretaria de Cultura hoje é tentar enxergar para onde que a gente vai correr quando isso acabar. Nós somos um povo festeiro, gostamos de aglomeração, então eu acho que a gente precisa pensar profundamente em como vai ser esse posicionamento para o ano que vem. Planos a gente tem muitos. E, secretário, o senhor recentemente fez uma nova visita técnica à Cinemateca, que fica em São Paulo. O local abriga o maior acervo da América Latina sobre cinema. Quais são os planos para o espaço? A gente, eu assumi há pouco mais de cinco meses a Secretaria de Cultura e esse já era um problema vigente, né? O contrato sobre a Cinemateca acabou em dezembro de 2019 e ficou um hiato nessa questão até eu assumir, até a gente ter uma ideia do que poderia ser feito. Hoje, todos os órgãos da Secretaria de Cultura, do Ministério do Turismo, a gente tem a Conjuro, Expoa, todo mundo trabalhando para resolver esse problema. Basicamente, hoje a gente tem os contratos emergenciais vigentes, né? Que são segurança, brigada de incêndio, controle de pragas, água, energia elétrica, tudo que é necessário para manter a estrutura. Obviamente que a gente tem noção de que isso não é suficiente e estamos trabalhando para novas medidas emergenciais. Mas o que a gente pode garantir hoje é que a Cinemateca está sendo tratada pelo governo federal, pela Secretaria de Cultura, com toda a seriedade e com toda a preocupação que ela merece. Fazemos visitas periódicas, eu mesmo, esse mês já fui uma vez, mas a minha equipe vai semana sim, semana não, ou muitas vezes toda semana para a gente manter o controle, saber como está a situação dos filmes, entender as necessidades que estão acontecendo lá. Mas é um mecanismo cultural, é um equipamento cultural muito importante, é respeitado e a gente tem grandes planos para o conteúdo da Cinemateca. Secretário Especial da Cultura, Mário Frias, muito obrigado pela entrevista aqui para a Voz do Brasil. Eu que agradeço, fiquem com Deus e que a gente possa superar essa pandemia com muita alegria e com muita festa, que o brasileiro é esse povo caloroso, abraçador e que a gente consiga superar isso tudo com alegria. Mais de 3 mil famílias de Goiás receberam hoje os títulos de propriedade de suas terras. A entrega foi feita na cidade de Flores de Goiás e é a maior já registrada no estado nos últimos 26 anos. O evento contou com a participação de ministros e do presidente Jair Bolsonaro. A repórter Luana Karen acompanhou a cerimônia de entrega e tem os detalhes. Couve, feijão de corda e uma horta bem verdinha. O produtor rural Adão Batista Macedo mora com os pais no assentamento Bom Sucesso na área rural de Flores de Goiás, município a 470 quilômetros de Goiânia. Há 14 anos, eles trabalham na terra, sem o documento de posse. Agora, prestes a receber o título, Adão faz planos de aumentar a produção para ajudar a família. Meus planos é fazer um prantio de maracujá grande, um prantio de mandioca, coisas que venham a dar renda para a gente, né? Se tiver uma máquina, uma roçadeira, qualquer coisa já te ajuda, né? Os planos do Adão estão mais próximos de se tornar realidade. Ele e mais de 3 mil famílias de 57 assentamentos da reforma agrária, localizados em Goiás, receberam documentos de propriedade rural. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do documento. Não existe satisfação maior para um pai, para uma mãe, do que um momento parecido como esse. Sabendo que o suor do seu rosto, o seu trabalho, vai ser revertido para aqueles que o sucederem aqui na terra. Foram entregues títulos de domínio, que têm o mesmo valor de escrituras, e contratos de concessão de uso, o primeiro documento no caminho ao título definitivo da terra. Só este ano, o INCRE emitiu mais de 40 mil documentos para beneficiários da reforma agrária em todo o país. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que os documentos provisórios, em breve, serão trocados por definitivos. Tem muita gente que não sabe se vai ter o título para passar para o seu filho que está na propriedade, para poder fazer a sucessão. E aí, mais 1.825 títulos que são os CCUs, que são as concessões temporárias. Mas que vocês podem escrever, e é promessa nossa, vocês vão partir para os títulos definitivos em breve. Além dos títulos rurais, foi inaugurada uma torre na área comunitária do assentamento Bom Sucesso, que vai fornecer internet Wi-Fi gratuita para a comunidade. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou que o país já conta com 12.500 pontos de internet gratuita. Já são 12.500 pontos no Brasil. 145 pontos só aqui no estado de Goiás. E vamos seguir em frente, presidente. Vamos cobrir esse Brasil de internet. Ainda foram anunciados quase 3 milhões de reais em investimentos para melhorar as vias de acesso aos assentamentos de Goiás. De Flores de Goiás, em Goiás, Luana Karen. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou novas regras para acelerar os registros de vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. E o governo vai destinar mais recursos para a Aliança Global para Vacinas. E quem traz as novidades é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela. Primeiro, conta para a gente o que muda em relação aos registros de vacinas. Boa noite, Gabriela. Nasi, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a nova norma autoriza que empresas interessadas em registrar uma vacina enviem dados técnicos sobre os testes de forma contínua. A proposta foi aprovada pela diretoria da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesse modelo, as empresas não vão precisar ter todos os documentos reunidos para apresentá-los de uma só vez à agência, como normalmente ocorre. O gerente geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, explica que o objetivo é acelerar o processo sem abrir mão dos critérios técnicos. Ao invés de ter que esperar todos os documentos ficarem prontos para pedir um registro na Anvisa, a empresa tem a possibilidade, então, de mandar esses documentos de forma parcial, em pequenos pacotes, para que a gente já possa fazer análise. E a gente acredita que, se a gente conseguir avaliar uma grande quantidade de documentos antes do pedido formal de registro, o tempo para análise do pedido de registro vai ser menor. A gente não está abrindo mão de nenhum critério técnico e nada do rigor científico que é necessário para aprovar uma vacina aqui no Brasil. O que a gente fez foi otimizar a forma com que isso é pleiteado para a Anvisa. Porque a gente acredita que, quanto antes a gente analisar isso, mais rápido a gente conseguiria ter uma resposta no final. E, Gabriela, isso vai valer para outros registros de medicamentos? Não, Nath. Esse modelo de submissão contínua só vai valer para as vacinas contra a Covid-19 e que estejam em fase avançada de testes. Hoje, no Brasil, quatro atendem a esse critério. A da Pfizer, a da Johnson, a Sinovac e a de Oxford. E, Gabriela, essa semana também o governo destinou mais recursos para estudos da vacina, não é isso? Sim, Gabriela. O governo destinou R$ 8,5 milhões para a doação à Aliança Global para Vacinas e Imunização, que é um consórcio de diversos países para pesquisas de vacinas. E também continuam avançadas as reuniões com as empresas que estão conduzindo os estudos pelo mundo. Hoje, o Ministério da Saúde recebeu executivos responsáveis pela vacina russa Sputnik. Ontem, a reunião foi com representantes da americana Pfizer. Os encontros fazem parte das ações para tentar garantir o quanto antes uma vacina segura, eficaz, com qualidade e em quantidade para os brasileiros. Estão previstas ainda, essa semana, reuniões com outras farmacêuticas também que estão em estágios avançados de desenvolvimento da vacina. Nasi, Gabriela. Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo. E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. Até agora, 5.389.863 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 5.945.849. 167.455 pessoas morreram de covid-19. Fumar, consumir bebidas alcoólicas e alimentos ultraprocessados. Pesquisa do IBGE revila quais hábitos dos brasileiros podem contribuir para casos de hipertensão, diabetes, câncer e depressão. Os detalhes, daqui a pouco. O governo investiga as causas do novo apagão no Amapá na noite de ontem, que atingiu a maior parte dos municípios do estado. O ministro Bento Albuquerque viaja amanhã para o Amapá e deve visitar o local. Estão sendo investigadas as causas do desligamento de um transformador da subestação de Macapá, que deixou no escuro a maior parte dos municípios amapaenses na última terça-feira. Além disso, o Ministério de Minas e Energia informou em nota que estão empenhando todos os esforços para a recomposição do fornecimento de energia elétrica para todos os consumidores do Amapá. A falta de luz foi verificada por volta das oito e meia da noite e outros dois desligamentos ocorreram na hora seguinte, enquanto técnicos tentavam solucionar o problema. Segundo o Ministério, o fornecimento de energia foi recuperado de forma gradual, voltando ao patamar anterior de 80% da capacidade total. Nos próximos dias, o sistema de energia elétrica terá um acréscimo de geração com a instalação dos geradores que chegaram em Macapá, além de um transformador transportado do município de Laranjal do Jari para a capital. Desde o dia 3 de novembro, em que a explosão de um transformador provocou o apagão no Estado, o governo adota ações para a retomada completa da geração de energia no Estado. Além dos equipamentos, estão em operação ações de apoio à população, como distribuição de água potável, combustível, alimentos e medicamentos. Daniele Popov para a Voz do Brasil. Pedras preciosas, eletrônicos, veículos e até aviões. Bens que são apreendidos no combate ao tráfico de drogas em todo o país. E o valor arrecadado com a venda desses itens é investido em mais segurança pública. Só no último ano, o governo já realizou mais de 90 leilões. Um recorde. Confiscar os bens do crime organizado e com o dinheiro das vendas em leilões, investir em segurança pública. Esse é o objetivo do governo federal, que vem trabalhando para ter uma gestão de ativos mais eficiente. Desde o ano passado, o processo tem sido desburocratizado e o resultado é um recorde. De outubro de 2019 a outubro de 2020, foram realizados 94 leilões em todo o país. Os bens apreendidos do crime organizado, jogo do bicho e tráfico de drogas, por exemplo, renderam 35 milhões de reais aos cofres públicos. O objetivo da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas é ultrapassar a marca de 100 leilões até dezembro. Para este avanço, foi necessário, inclusive, alterar a legislação. Como detalha, Luiz Roberto de Diora, secretário nacional de Políticas sobre Drogas. Nós vemos, então, essa alteração que prevê que, após a apreensão dos veículos, embarcações e aeronaves, deverá ser dada a destinação desses bens num prazo de 30 dias. Outra lei importante foi a Lei 13.886. Antes dessa lei, mesmo que fosse alienado antecipadamente um bem, esses recursos ficariam aguardando o trânsito em julgado. Após essa lei, assim que for alienado esse bem, haverá o depósito desses valores em conta do Fundo Nacional de Drogas. Uma novidade é que o governo federal assumiu também a administração de empresas confiscadas de criminosos. São postos de combustíveis, lojas de conveniência e escritórios, por exemplo, que eram usados para lavagem de dinheiro. Só neste caso, são 730 milhões de reais sob custódia do governo. Com a medida, são mantidos milhares de empregos pelo país. E, além de devolver os recursos à população, a descapitalização das organizações criminosas tem relação direta com a redução da criminalidade, segundo o governo. Por isso, o objetivo é fortalecer ainda mais esse trabalho com a criação de uma agência específica, como garante o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Luiz Mendonça. Se nós enfrentamos uma criminalidade em rede, nós precisamos atuar em rede. Uma rede estruturada, e daí a importância dessa última conta, que é uma agência especializada em recuperação de ativos. Nos últimos 12 meses, foram vendidos mais de 2.700 itens em 25 estados e no Distrito Federal. Reportagem Luciana Colares, de Holanda. O tabagismo está reduzindo no Brasil. Entre os adultos, o índice de fumantes caiu de 14,9% para 12,8% entre os anos de 2013 e 2019. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, que revelou ainda que, nesse mesmo período, os brasileiros aumentaram o consumo de bebidas alcoólicas. Aos 20 anos, a universitária Luana Oliveira bebe socialmente com os amigos e cuida para que o uso recreativo de álcool não se torne preocupação. Só bebo se eu estou com minha família, com um amigo ou outro, mas nada fora do comum. Luana faz parte do perfil pesquisado no ano passado pela Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. O estudo relacionou estilo de vida e doenças crônicas não transmissíveis. Alcoolismo, tabagismo, sedentarismo e o excesso de alimentos ultraprocessados estão entre os hábitos que mais impactam na saúde. A médica da família, Ana Carolina Che Juan, explica a relação entre o estilo de vida e as doenças crônicas. Aumentam as chances de a gente desenvolver doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, muitos tipos de câncer e também influenciam nas doenças mentais, como depressão e ansiedade. Entre os 159 milhões de brasileiros com mais de 18 anos, o IBGE mostrou que cerca de 66% consideraram ter saúde boa ou muito boa. Pouco mais de 28% avaliaram a própria saúde como regular. Já 5,8% julgaram ter saúde ruim ou muito ruim. No ano passado, entre os adultos, 26,4% tinham o hábito de consumir bebida alcoólica pelo menos uma vez por semana. O índice cresceu na comparação com o apurado em 2013, quando o percentual era de 23,9%. 26% dos homens indicaram fazer uso abusivo de álcool. Entre as mulheres, esse percentual foi de 9,2%. O sedentarismo também foi investigado pelo IBGE. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, os homens conseguiram praticar mais do que as mulheres o mínimo desejável de atividade física. Quando a gente fala em atividade, não é só exercício físico. São também atividades do dia a dia, no trabalho, nos deslocamentos e até na limpeza doméstica. Entre os adultos, cerca de 40% foram classificados como insuficientemente ativos. O vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, André Fernandes, falou sobre como incluir atividades físicas na rotina. Se todo dia você pudesse dar estímulos ao seu organismo, seria o ótimo. Se você não consegue ficar próximo do ótimo, fique no bom, que está ali em torno de duas vezes por semana. O levantamento do IBGE foi feito em 108 mil domicílios, em parceria com o Ministério da Saúde. Reportagem Tiago Pimenta. A Caixa pagou hoje mais uma etapa do auxílio emergencial e da extensão do auxílio. Mais de 3,4 milhões de beneficiários nascidos em novembro receberam valor na conta digital. Os pagamentos somam mais de 1,3 bilhão de reais. Eles já podem movimentar o valor pelo aplicativo Caixa Tem. E puderam sacar hoje a extensão do auxílio no valor de 300 reais. Mais de 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família, com o número de identificação social final 2. E essas foram as notícias do governo federal. Como a realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU. E em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite pra você e até amanhã. Boa noite.